Caro internauta, neste minuto de reflexão, conto com a sua permissão para ocupar um pouquinho do seu tempo. Só um minuto é para falar de um dos princípios básicos para começarmos o dia em paz, a oração. Com ensinos de doutrina dados à Igreja Apostólica, através da Santa Vorrosa e do Santo Primaz Irmão Aldo, aprendemos que a oração é o elo entre nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus e seus santos. São Tiago, apóstolo de Jesus, registrou no capítulo 5 e versículo 16 de seu livro o valor da oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, pratiquemos a oração para estarmos sempre ligados no que é em tudo perfeito, bom e saudável. Viu como valeu a pena ouvir seu coração?